Nesse momento, falando mais uma vez sobre a guerra, sobre a escalada da violência no Oriente Médio, o temor de que esse conflito aumente. Quem está com a gente é a Monique Sorhachewski, agora falando também com todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Renan Suquevícios, por favor, a sua pergunta para a Monique sobre esse conflito. A gente está vendo essa possível escalada, né? E uma das perguntas é, Israel tem condições de entrar em mais um conflito agora com o Irã? A gente sabe que tem um apoio internacional, apoio dos Estados Unidos, apoio bélico de outros representantes do Ocidente, mas dois conflitos em paralelo, isso é possível acontecer na região? Olha, na realidade, o conflito sempre foi com essas frentes todas, né? Agora que está ficando clara, né? A grande novidade foi que no sábado o Irã não atuou através de próxis. Uma das avaliações é que o Irã poderia responder através de próxis, num atentado contra a embaixada israelense, ou contra comunidades judaicas em outros lugares do mundo, ou contra israelenses no exterior, como já aconteceu na Argentina e na Bulgária no passado. Então, acho muito importante frisar que, na minha avaliação, e eu sempre falo sobre isso, o Irã sempre esteve envolvido e que sempre foi um conflito em muitas frentes. A gente tem o norte de Israel, cidadãos israelenses que estão evacuados ali da fronteira com o Líbano há quase sete meses, justamente porque tem essa guerra de atrito ali diretamente. Então, assim, o conflito já está se dando em diversos frontes. Inclusive, foi uma coisa assustadora que uma reação de parte do gabinete de imediato, no sábado à noite, de militares, de políticos, de passado militar, que a gente achava que eram tranquilos, como o Benny Gantz, era vamos aproveitar e reagir diretamente contra o Irã. Então, assim, só para frisar aqui, isso estava no radar ali imediatamente, enfim, como uma resposta ao 13 de abril. Agora, se Israel tem capacidade, tem, o que eu acho, se eu estiver falando muito, vocês me cortem, mas o que eu acho importante frisar é que essa questão que aconteceu com o Irã foram frentes diferentes e muito interessantes. Primeiro, foi toda a defesa israelense, o projeto HETS, o projeto CETA, que foi eficiente em parar. Eles estão falando que 99% dos mísseis foram, como fala, neutralizados em entrar no território israelense. E também, essa o que eles chamam de HANA EZORIT, que é a defesa regional, com o apoio do centro como americano, franceses, britânicos e da Jordânia, também evitou que tivessem baixas e, enfim, que neutralizassem ou interferissem, não sei qual é exatamente o termo. Então, assim, só para falar, o conflito sempre teve o Irã no meio, agora foi direto. Israel, sim, tem capacidade, inclusive, eles estão festejando isso depois da vergonha, que foi o 7 de outubro, porque a gente viu que aquele projeto CETA, que existe desde 2000, ele nunca tinha sido testado, diferente do domo da rocha, do domo de ferro, perdão. O domo de ferro tem sido muito eficiente desde que ele foi criado. Então, assim, é complexo, no melhor, assim, como brasileira que sou e militante da paz desde sempre, espero que não escale, mas, por outro lado, o conflito é regional há muito tempo e caiu a máscara. Tá certo, que é o que o governo israelense tem dito, que agora está claro que o Irã deseja atacar Israel, aliás, é o lema da criação da, enfim, da República Islâmica do Irã, que é morte ao Irã, morte ao Israel, morte à América. Eu quero agradecer demais, Monique, a sua participação, a sua análise do que está acontecendo. A gente vai contar sempre com essa ajuda aqui, viu? Boa tarde para você. Obrigada demais. Muito obrigada, podem contar comigo. E sucesso aí com o novo programa, com tudo. Obrigada.